Pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês aqui os barbantes que chegaram para as próximas produções aqui do canal. Então, vamos ver aí junto comigo quais cores vieram. Lembrando que eu deixo todas as informações certinho e o contato diretamente da fábrica. Promoção agora está tendo todo mês de 2022, então eu espero de coração que vocês aproveitem e bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika e desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, que é o meu trabalho, a minha profissão e comprinhas de barbante, peço que fiquem aqui, assistam o vídeo, acompanhem. E aqui no canal, gente, nós estamos com quase 500 vídeos, então convido vocês aí a fazerem um Erika Flix, que eu tenho de certeza que vocês vão gostar. Cada vídeo aí tem uma dica, uma produção diferente. Nas peças eu deixo sempre o meu valor de venda e o valor sugerido de região para região, tá, gente? Quem ainda não é inscrito, peço por favor que se inscreva aqui abaixo, cliquem no inscrever-se. Na frente tem um sininho de notificações. Cliquem no modo todo, gente, mas também deixe o joinha, porque assim o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e toda vez que tiver um vídeo novo, vai recomendar o meu vídeo, tanto para você também, como para muito mais pessoas. Aqui abaixo, gente, o vídeo de hoje é de comprinha, tá? Vou mostrar aqui as cores que eu escolhi lá da fábrica crochética e que chegaram também para novas produções. Aqui abaixo eu vou deixar o contato diretamente da fábrica, tem três números de WhatsApp aí. Quem tem dúvida onde fica a fábrica, gente, o endereço tá aqui abaixo, porém as minhas compras são todas online. Dependendo da quantidade do meu pedido, vem por transportadora e dependendo da quantidade, vem pelos correios, tá? Vocês estarão vendo esse vídeo aí em plena sexta-feira, dia 20 de maio de 2022 e eu busquei hoje na quinta-feira lá no correio, tá? Então, gente, vou abrir aqui junto com vocês e não esqueçam, gente, que tem promoção até o dia 30. Se você não sabe qual é a promoção e os materiais que tem na fábrica, assistam esse vídeo até o final, cliquem na tela que lá eu falo certinho sobre a promoção que foi estendida agora até o dia 30 de maio, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, e abaixo estarão os links aí das minhas lojas online, do meu Instagram e do meu Facebook pra vocês verem as fotos dos meus trabalhos. Eu vou abrir aqui um pedaço só pra vocês verem, gente, como que vem bem embalado, ó. Então, vem esse papel aqui, ele vem super embalado, olha só. Já mostrei em alguns vídeos aqui, sempre quando chega, gente, faz exatamente um ano que eu estou trabalhando com a crocética. As cores são super firmes e ele vem muito bem embalado. Então, vem com esse plástico aqui, bem embalado, esse papel pardo. E depois, gente, vem com uma embalagem plástica aqui, bem grossa. Olha só. E aqui já estão as nossas lindezas. Claro que não poderia faltar o queridinho aqui do meu ateliê. Então, gente, eu vou tirar todos aqui pra mostrar um a um quais cores maravilhosas que vieram dessa vez. Voltando aqui, gente, olha só. Já que posicionei aqui pra gente ver praticamente todas as cores e tô bem contente. Olha só. Como eu disse aí na compra anterior, gente, no final do ano aí, chega uma certa época do ano, que é uma correria atrás dos fios mágicos, tá? Então, como eu disse, a cada comprinha, cada vez que eu preciso pegar barbante lá da fábrica, adquirir, né, comprar, eu peço um ou dois já pra deixar em estoque. Então, esse mês, gente, eu pedi aqui dois dourados, olha só. Dei uma abridinha aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Tá maravilhoso esse fio. Lá eles têm o rosê. Deixa eu mostrar aqui pra quem perdeu, gente. Olha só. Tem o rosê. Esses dias, essa semana, eu mostrei lá no Instagram. Então, gente, eu tenho aqui o rosê, o prata, olha que lindo. E tem também o bronze. Deixa eu pegar aqui pra quem perdeu. O bronze, gente, olha só que lindo. Tá bem diferente também, olha só. Então, tá maravilhoso. Maravilhoso. Então, na comprinha desse mês aqui, gente, eu peguei dois dourados. Então, fio mágico dourado, pra valorizar aí o nosso trabalho. E, gente, peludinho, eu peguei um só. Eu não tinha adquirido ainda essa cor aqui. Ela é a cinza, gente. Esse cone aqui, ele rende bastante. Ele vem 224 metros, tá? Fio número 6. No vídeo que eu vou deixar aqui no final sobre os barbantes, eu mostro, além de falar da promoção, eu mostro vários produtos da Crochetica. Várias cores de peludinhos, várias cores de multicolor. Falo o tex certinho, tá? Que são macios, entregues por todo o Brasil. Enfim, aquele vídeo lá tá bem completo. Esse daqui, gente, eu pedi novamente pra terem estoque, porque na época que os materiais estiveram em falta, esse daqui eu tive dificuldade em encontrar em qualquer outra marca, tá? Na época eu não trabalhava ainda com Crochetica. Tons de amarelo e pedi um algodão doce também. Olha só, gente, que cores maravilhosas. Esses daqui, gente, eles são 100% algodão, tá? Pedi aqui também pra conhecer, gente, essa mescla. E olha que mescla mais linda. É a primeira vez que eu adquiro dela. Olha só. Aqui, gente, são todos cones de 1kg, tá? Eu trabalho com o fio número 6. E essa daqui é a mescla caramelo. E olha só, gente, tá lindíssimo, tá realmente o tom aqui que vocês estão vendo. Pedi um preto, gente, pra repor o estoque. Tá saindo aqui bastante preto. Então, preto eu não deixo faltar. Eu pedi um só, porque já veio mês passado preto. Pedi um cinza também, gente. Esse cinza claro aqui é perfeito, olha só. Pedi um cinza também. Beige, gente. Tons de marrom, vocês sabem que sai muito. Então, eu pedi dois cones do bege. Olha só que lindo. Então, tá aqui os dois cones de bege. Gente, algumas pessoas me chamam lá no Instagram pra perguntar quanto que é o frete pra tal lugar. Eu compro os meus barbantes, tá? Eu não tenho acesso pra fazer a cotação do frete. Então, vocês chamem aí pelo WhatsApp, digam que foram lá pela Erika, ou no caso dessa promoção, que fala que é o hashtag Kit Erika, o meu cupom de desconto. E aí, vocês fazem um orçamento aí pra sua região, tá? Esse daqui, gente, é o areia. O mês passado, eu pedi dois cones e esse eu peguei mais um, tá? Esse daqui, gente, é o café com leite. Como eu mencionei no vídeo anterior aí da Mega Compra, ele veio um pouco mais claro. Quando eu conheci a crochete, que ele era um tomzinho mais claro e no final do ano tava vindo um tom bem escuro. Então, ele voltou aqui ao tom claro. E olha só, gente, que coisa mais linda. Então, café com leite, eu pedi dois. Pedi aqui também, gente, esse daqui que eu me apaixonei. Dá uma olhada nesse rosa. Esse, gente, é o rosa médio. Eu pedi um só mês passado, eu falei que eu iria adquirir outro. E aqui está ele, rosa médio, gente. É maravilhoso mesmo, olha só. Lindíssimo. Pedi aqui também, gente, eu não sei se é lançamento, mas já veio mês passado, essa cor aqui. Eu creio que o celular esteja pegando bem a cor dele, pelo menos ao meu olho aqui, parece que tá bem a cor. Esse daqui, gente, é o violeta. Olha que lindo. Maravilhoso. Eu não tinha visto antes, eu vi a primeira vez no mês passado. Então, eu creio que seja aí uma cor nova ou que fazia muito tempo que não tinha. E, gente, de quando eu trabalho com a crochete, que há um ano, como eu disse, eu vi esse mês passado. E esse daqui, eu creio que seja uma cor nova lançamento. Porque eu não tinha visto ainda pra fazer pedido. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Esse é o Marsala e é a primeira vez que eu vejo um desse daqui. Então, a crochete que eu creio que não tinha, deve ser lançamento, gente. Ou, como que eu vou dizer, lotes. Ai, gente. Quando tem numa certa época e depois não tem mais, esqueci, me fugiu agora a palavra. Mas olha só, gente. Dá uma olhada nesses três tons aqui. Pra quem gosta muito de tons de rosa e lilás. Esses três aqui estão perfeitos. Então, gente, compro diretamente da fábrica. Os valores estão muito acessíveis. Eu não falo valor aqui, gente, porque eu tenho que comprar lá mesmo. Então, eu peço quais as cores que eu preciso. Faço o meu pacote e peço pra eles fazerem a cotação do meu frete. E aí, sim, a gente vê quanto que acaba chegando aí o valor final, tá? Vou pegar o celular agora pra me despedir de vocês. E olha, gente, aqui estão eles. Que coisa mais linda. Tô louca aqui pra utilizar essas cores aqui. Esses mesclados estão maravilhosos. E eu espero de coração que vocês tenham gostado e que me acompanhem aqui. Continuem me acompanhando diariamente. Quem tá chegando agora, que fique. Dá uma olhadinha aí, gente. Nos vídeos até mesmo mais antigos do canal, tá? Não eram vídeos tão longos como que estão hoje. Mas cada um, como eu sempre digo, tem uma conversa, um papo diferente. Uma experiência aí que eu tenho aqui no meu trabalho. E eu compartilho com vocês diariamente. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o vídeo de amanhã com produção de Barbantes. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho